Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês o estado de saúde da Minar e por que ela tá fora da turnê mundial do Twice. Gente, foi anunciado no começo da semana passada pela JYP que a Minar estaria fora da turnê mundial do Twice que elas estão fazendo agora por motivo de saúde, o que foi muito súbito pra muitos fãs, entendeu? E eles explicaram tudo isso numa carta aberta que dizia o seguinte. Olá, aqui é a JYP. Gostaríamos de nos pronunciar sobre o estado de saúde da Minar. Atualmente, Minar está lutando com uma súbita ansiedade extrema e insegurança pra se apresentar nos palcos. Nenhum diagnóstico exato foi identificado até agora. Nós estamos consultando vários profissionais da medicina para verificar a causa em detalhes. Depois de uma longa discussão com Minar e as integrantes do Twice, nós decidimos que a condição atual da Minar requer tratamento adicional, medidas profissionais e muito descanso. Diante essa decisão, Minar não comparecerá ao seguinte cronograma. Twice World Tour 2019 e Twice Lights. A saúde dos nossos artistas é prioridade e a coisa mais importante. Portanto, nós faremos o máximo para prover o melhor e mais adequado tratamento e descanso suficiente para Minar se recuperar. Nós pedimos sinceramente para os fãs que apoiem para que Minar fique bem longo. Obrigada. Bom, gente, ao ler a carta aberta, nós percebemos que o JYP foi explícito quanto ao problema de saúde da Minar. É novidade. E isso é muito novidade, porque, tipo assim, geralmente quando eles lançam cartas abertas sobre qualquer assunto, é sempre muito vago. Tipo, a pessoa vai estar fora por problemas de saúde e a gente pede que você respeite a privacidade dele, blá blá blá. Só que esse problema de saúde pode ser qualquer coisa. Pode ser um dedinho do pé quebrado. Câncer. Câncer, exatamente. Um negócio gigantesco. Então a gente nunca sabia exatamente o que estava acontecendo. A gente deixava os fãs meio que preocupados. Tipo, meu Deus, o que aconteceu? Não sei o quê. Só que dessa vez eles foram muito específicos. Mostrando que, tipo, não é um negócio bobo. Não é um dedinho do pé quebrado. Não é... E não é um negócio que vai passar tão rápido. Eles deram muita riqueza de detalhes. Eles queriam conversar com as meninas, com ela. Com ela, com ela. Tomaram decisões médicas, né? Que ela precisa de atendimento médico muito mais detalhado do que eles achavam que precisaria. Então, tipo, não é um negócio pequeno. Não é um negócio bobo. Foi a primeira carta aberta tão explícita que eu já vi desde que eu entrei no K-pop na vida. E, tipo, deixa os fãs muito preocupados. Muito preocupados com a saúde da mina. Principalmente porque no último show que as meninas apresentaram, elas estavam muito mal. Elas choraram. Então, tipo, mostra que não é um negócio pequeno. E a segunda coisa que a gente pode tomar como lição a partir dessa carta é que a indústria do K-pop precisa de ajuda e de mudar urgentemente. Cara, o que acontece? No Ocidente também tem muita gente que sabe de vários casos de abuso que acontece com os artistas aqui. A indústria mesmo do entretenimento mundial, todo mundo que tem dinheiro é muito sujo. O problema é que a partir do momento que você galga o lugar de um status global, de um artista grande aqui no Ocidente, você já é tratado com um pouco mais de respeito. As pessoas querem ouvir sua opinião. Você pode ter controle criativo das suas músicas. Lá no K-pop, velho, mesmo se você atingir status global, tipo EXO, BTS, TWICE, BLACKPINK, RECORD, você ainda é uma mercadoria. Você nunca chega num patamar que você toma decisões e tem o controle da sua vida, tem o controle da sua carreira, tem o controle das suas coisas. Nunca! Nunca. Exemplo, Beyoncé, maior artista do Ocidente. Ela tem todo o controle da vida dela, do dinheiro dela, do que ela faz, do que ela vai lançar, do que ela vai lançar. Vamos comparar com a Hyuna, maior artista solista. Ela não tinha nem direito de namorar. A gente tá dizendo que a indústria de entretenimento não é tóxica daqui. É muito tóxico. O negócio é que do Oriente ela é tóxica e aprisionante, sabe? É uma indústria aprisionadora dos idols, sabe? Eles não têm liberdade criativa de relacionar e de pessoal. Nenhuma! Então não me admira por que uma pessoa da idade da Minaki viveu longe da família durante anos, porque ela é japonesa, ela tá longe da cultura dela, as únicas amigas que ela tem, as únicas pessoas que realmente amam ela são as meninas do grupo. Ela não tem direito a namorar, ela não tem direito a uma vida pessoal, ela não pode comer o que ela quer, ela não pode ser quem ela quer ser. Não me admira pelo fato que ela tá com problemas emocionais. Se a gente tem nossas liberdades, nenhuma das nossas liberdades é aviltada. A gente tem problemas emocionais, como é que é uma menina que vive no holofote que não pode ser gorda, que não pode ser isso, que não pode ser aquilo, que não pode namorar? É compreensível! A gente tá falando isso vídeo após vídeo, vídeo após vídeo. K-pop precisa mudar, essa indústria precisa mudar, os fãs precisam mudar. Cara, a gente tem que deixar de ser tóxico. A gente fez um vídeo esses dias sobre por que a Jenny sofre tanto hate. A esmagadora maioria foi de mensagem de apoio, mas teve muita gente tóxica lá também, que by the way, se você olha essas pessoas, não comente no nosso canal, não veja nossos vídeos, a gente não precisa do seu view, do seu biscoito. A gente não quer pessoas tóxicas. A gente não te quer nesse canal. Os idols já sofrem tanto na mão das empresas, já sofrem tanto com a vida que eles levam. Por que a gente vai fazer isso com eles também? Não vamos fazer isso, gente. Você pode não gostar do artista, mas pensa o tanto que essa pessoa sofre, tem empatia por ela e não manda hate pra ela. Não basta só a gente, ai meu Deus, get well soon, que foi o que as onças subiram, tudo bem, mas não basta só isso. A gente tem que ser a contra proposta das empresas. As empresas são o lixo tóxico, a radiação Chernobyl do mundo, a gente tem que ser o tsunami de amor. Que a gente vai corroborar com essa coisa tóxica que as empresas plantam? Não, a gente não pode ser assim. Se as empresas mandam ódio pros artistas, a gente tem que mandar todo o amor possível. Mesmo um artista que você não gosta, você não gosta do artista, cara, só ignora a existência dele. Não manda hate pra ele, porque ele já sofre muito. Exatamente, você não tá no lugar dele pra você entender. É muito sofrimento, gente. Esse aqui, nosso vídeo, na verdade, foi outro vídeo de desabafo. A gente não sabe como ela tá, mas a gente deseja toda a melhora dela. A Choice é um dos nossos grupos preferidos. A gente ama muito ela, a gente quer muito que ela melhore, porque ela faz falta. Muita. Na nossa vida, nos palcos, na vida das meninas, faz falta. E assim, as fãs que estão lá, estão muito tristes, sabe? Então assim, não dá, cara. Vamos mandar muito amor, vamos subir essa hashtag, e é tão se iluminar. Vamos, tipo assim, mandar mostrar pras meninas como que eu tenho certeza que lá na casinha dela, em vez de ela estar nos palcos, ela deve estar lendo essas mensagens. Então imagina a pessoa precisar de um apoio, a única coisa que ela encontra é lixo tóxico, radioativo, sabe? Só vai piorar a situação de saúde dela. Sério, na moral, não seja destruidores de pessoas, vamos ser levantadores de pessoas, porque no mundo já tem pessoas demais querendo destruir a gente, sabe? A gente tem que se apoiar, a gente tem que se levantar. É isso, vamos criar uma comunidade de amor aqui embaixo, a gente ama vocês, e a gente espera que Twice volte aos patos como nove, porque é nove ou nada. Exatamente, nove é o número de Twice, não tem isso de ser nove. Então é isso, gente. Um beijo. E aí, anjôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô